Chegamos aqui na divisa, garupeiros, do Rio Grande do Norte, Caparaíba. E agora? Como que eu vou bater uma foto na divisa, se tá de noite? Bom dia, bom dia, garupeiros. 21º dia da viagem ao Brasil do Sul ao Norte. Estou aqui na cidade de Recife, capital do Pernambuco. E hoje eu sigo em direção a Natal. E eu espero que eu chegue lá hoje, né? Temos algumas coisas pra fazer aí pelo caminho, né? Eu quero passar lá no KM0, da Transamazônica, pra registrar mais uma foto lá. Trocar o meu adesivo que eu coloquei lá em 2018. E também ver se eu consigo encontrar com o Edson Paes. E ainda trocar a relação da moto hoje. Teve um garupeiro lá de Mamanguape, aqui na Paraíba, que ofereceu a gratuita mão de obra pra fazer essa troca, né? E fazer uma pequena revisão também na Linda Guerreira. Porque ela já tá... acho que já passou os 6.000 km de viagem. Então tá precisando dar uma geralzinha nela, né? E daí, chegar em Natal, você é recebido lá pelo Anderson. Garupeiro aí já faz tempo também. Se você tá chegando nesse canal aqui agora, o meu nome é Marcelo Fernandes. E esse é o canal Vem na Garupa. E essa daqui é a viagem Brasil do Sul ao Norte. Uma viagem para atingir os extremos Sul e Norte do nosso país. O Sul já foi atingido. E agora, antes de ir pra Uramutã, lá em Roraima, eu vou passar aqui no KM0 da BR-101, lá em Touros. E provavelmente acontecerá amanhã. Espero eu. Eu não mostrei ontem, né? Esse é o quartinho de hoje, gente. Agora tá bagunçado, tá feio pra caramba. Acabei de acordar aqui, tô arrumando as coisas pra continuar a viagem, né? Então, esse é o quartinho de hoje com ar-condicionado. Só que eu não uso. Tá aqui as roupas. Infelizmente, não secou as roupas. Não tá fazendo tanto calor aqui como eu imaginava. Nem as camisetas de dry fit secou, cara. Acredita nisso? E foi, ontem eu lavei essa roupa lá na casa do Edmilson. Ainda usei a máquina pra centrifugar. E mesmo assim, não secou, cara. Televisão, espelho. Tá aqui o banheirinho também. Aquecimento ali é a gás, né? Esquentou bem pra caramba o chuveiro. Ó. Tá aí, ó. Eu não mostrei ontem, né? Foi meio corrido ontem na hora que eu cheguei. Tá aí, ó. É isso aí, então. O Edmilson vai me acompanhar até um pedacinho pra sair da cidade aqui. E, ah, eu esqueci de mencionar ontem, além de vocês conhecerem no vídeo de ontem, o Edmilson, o Léo, né? E também o Rinaldo, né? Eu esqueci de mencionar que ontem também encontrei com o Claudinei. Tanto aqui no hotel, como lá na casa do Edmilson. Eu esqueci de mencionar. Quando a gente tirou a foto aqui, ele tava na foto. Vou colocar a foto aí com vocês. É que ontem, quando eu estava lá na... Quando eu gravei o vídeo na casa do Edmilson, ele já tinha ido embora, né? Mas o Claudinei também, a gente se conheceu ontem aqui. Ele é do canal Vadimoto. Tem tanto o Instagram como o YouTube. Se você quiser dar uma pesquisada aí. Ele fez a Transamazônica em outubro de 2020 com uma CB500X sozinho, cara. Então, tem uns vídeos lá bem legais também sobre a Transamazônica. Com várias dicas lá pra você que quer fazer a Transamazônica. Dá uma olhadinha lá no canal Vadimoto do Claudinei. E agora, arrumar essa pequena baguncinha. Tomar um café da manhã. E mandar uma mensagem pro Edmilson, né? Avisando que tá tudo pronto só pra ele vir aqui. E a gente passar pela hora ali da praia de boa viagem, né? E depois, seguir viagem. Marupeiros, aqui então está o Edmilson, que me recebeu aqui em Recife. Esse hotel que a gente ficou aqui essa noite, graças aqui ao Edmilson, que pagou o hotel. E também o Rinaldo, que bancou o hotel aqui essa noite. E agora a gente segue pra Cabedelo, né? Lá na Paraíba, pra ir no KM0. Mas antes a gente vai dar uma passadinha ali pela orla da praia de boa viagem aqui em Recife. O dia hoje está maravilhoso, como vocês podem perceber aí. Agora está fazendo exatamente 29 graus. E são, deixa eu ver aqui, são 8 horas e 7 minutos. 8 e 7, bicho! E aí, Marzão! Coisa linda, rapaz! Olha só isso! Caraca, meu! Que da hora! E tem uma galera curtindo a praia aí. E vontade de ficar descansando aqui em Recife. Só que a viagem tem que seguir, cara. Nossa! Curtiu um banho de mar, hein? Carupeiros, então chegamos aqui na... Estamos aqui na orla da Praia de Boa Viagem, né? E essa praia aqui tem uma curiosidade que o Edmilson vai contar aqui pra gente. Eu fiquei, eu não sabia dessa informação. Conta aí pra gente, Edmilson. É que, estatisticamente, né? É a praia mais perigosa do mundo pra se tomar banho. É a nossa praia aqui de Boa Viagem. Como o Marcelo mostrou ali na placa, o ataque do tubarão aqui é... O tubarão aqui pega você quase na areia aqui. Aí eu tô aqui com o Marcelão aqui. Vem na garupa com a gente. É isso aí. Edmilson, e o que mais tem pra... Daí, como é que o pessoal faz pra tomar banho? Ninguém entra na água, como é que funciona? Marcelo, se você perceber aqui, ninguém entra na água, né? É, o pessoal toma banho antes da recife, quando dá pra se tomar banho. Aí tem recomendações aí que quando chove, a água tá turva, você não pode, é proibido de entrar no mar. Aham. Caso você entra, o bombeiro já vem aqui, já vem que é pra você sair e tal, porque aqui, o ataque é constante aqui. Então, no máximo, a aguinha no joelho ali. No joelho, eu, por recomendação, não vou no pé. Eu molho o pé e saio correndo ligeiro, entendeu? É isso aí. Mas a orla aqui, gente, eu tô besta aqui. Muito bonita a orla. Igual eu falei antes, cara. Se eu pudesse, eu ficava aqui descansando, porque, cara, tá um sol maravilhoso. E tá um dia muito lindo aqui em Recife, e a orla, cara, é muito bonita mesmo. Uma pena comigo pra poder ficar mais vezes, né? Rumo ao objetivo da viagem, mas Recife tá de força aberta aí, quem quiser vir conhecer, vem pra cá. Edmilson, fala, tem mais alguma coisa que o pessoal que passa aqui em Recife tem que conhecer, além aqui da orla? Tem sim, Marcelo. O pessoal que vem aqui, tirar dois dias aqui, vai em porto de galinhas, comer um peixe frito na beira do mar. É mais bonito ainda do que aqui. É a tarde, pode ir no alto da Serquinha, em Olinda, o município aqui perto de 12 km, onde você come uma tapioca de queijo aí e tal. E a noite aqui tem um barzinho aqui pra gente curtir aqui, um barzinho legal, legal. Beleza? Bacana. É isso aí então, Guaruperos. Recife, fui muito bem acolhido aqui em Recife pelo Edmilson. Obrigado, obrigado. O Rinaldo, o Léo, o Claudinei, né? Isso, muito bem recebido aqui, gente. Mas uma viagem tem que seguir. Prazer. Vamos lá. Aqui é só seguir reto toda a vida? Andu, senta a tua pata esquerda aí. Aqui eu vou entrar e retornar. 101 aqui, né? Aqui eu vou entrar e retornar, então eu vou seguir senta aqui em frente. 101. Como é que é o negócio? Retornar? Oi? Ah, você vai retornar. Vou voltar agora. Eu vou. Estou sempre na esquerda aqui. Sempre na esquerda, direto. Uma pessoa. Marcelão, irmão, satisfação enorme. Valeu, Edmilson. Retorve que quantas pessoas aí no seu caminho de bom coração, de bom índia, de respeito igual a você, Recife tá de porta aberta. A hora que você quer vir, você vai mandar um alô, tem lugar pra você ficar, tem comida pra você comer, tem lugar pra você passear, e se tiver aí, tem mulher. Vem embora. Fala, meu irmão, como a escada aí? Levanta essa vela aqui pra eu espirrar aqui na pinta por aqui perto. Tem uma antena. Ah. Vamos lá então, só seguir. Sempre reto aqui você. Viu? Tá. Fala, mano, vai com Deus. Valeu, Edmilson. Valeu. Valeu. Valeu, garupeiros. Valeu, Edmilson. Seguimos viagens sozinhos novamente. Sozinhos aqui na moto, né? Ficou vocês acompanhando aí. Vamos embora. Acomode-se aí e vem na garupa. Uhul. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto